Música Foi um pouco difícil, assim, a falta dos pais na vida dele, né? No dia dos pais, ele queria que o dia passasse rápido pra ele não perceber aquele dia. Aquele dia pra ele não existia. Ei pai, lembra de mim, ei, olha como eu tô agora. Ei pai, lembra de mim, ei, olha como eu tô agora. Roubando olhares, tô cheio de joia, voando a milhares, tô indo pra fora. Será que se você soubesse o futuro, ainda teria ido embora? Ei pai, lembra de mim, ei, olha como eu tô agora. Ei pai, lembra de mim, ei, olha como eu tô agora. Roubando olhares, tô cheio de joia, voando a milhares, tô indo pra fora. Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora, é Mas eu me virei muito bem sem você Olha, minha mãe me ensinou a viver Vai ser por ela, sempre por ela Ei, que eu vou triplicar meu cachê Hoje minha mãe me viu na TV E eu lembrei quando não tinha TV Era só nós dois no quarto apertado E eu me perguntando, cadê você? Você não teve pai, por isso não foi pai Mas quando for minha vez isso não vai acontecer Porque eu senti na pele, cada dia dos pais Que eu chorei escondido pra ninguém perceber E eu nunca precisei de herói Tô ficando rico e eu sei que isso dói Porque eu fiz isso tão bem feito Que eles acham que eu nasci playboy Mas eles não sabem de nada Não sabem da minha estrada Não sabem tudo que eu passei E nem vão saber Nem vão saber Nem faço questão de dizer Ao invés de ficar lamentando Eu levantei e fiz acontecer Lembra daquela menina que engravidou aos 17? Hoje é a razão de eu tá fazendo essa porra de traps Ela já teve que se humilhar Já passou fome pra eu não passar E mesmo com tudo isso Ela pediu pra eu não te odiar Mas como eu não vou odiar Me diz como eu não vou odiar Se eu precisei de você tantas vezes E todas as vezes cê não tava lá Ei, cê nunca parou pra pensar Será que cê nunca parou pra pensar Que o problema nunca foi pensão Foi o abraço que cê nunca veio me dar Cê nunca parou pra pensar Mas eu aprendi a me virar Uma parte de mim ainda quer te odiar A outra quer te perdoar Mas não sei se eu consigo Já me perguntei Será que o problema é comigo? O foco é olhar pra frente Ver quem me ama contente Se minha mãe se orgulhar Pra mim já é o suficiente Ei, pai, lembra de mim? Ei, olha como eu tô agora Ei, pai, lembra de mim? Ei, olha como eu tô agora Roubando olhares, tô cheio de jóia Voando a milhares, tô indo pra fora Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora? Ei, pai, lembra de mim? Ei, olha como eu tô agora Ei, pai, lembra de mim? Ei, olha como eu tô agora Roubando olhares, tô cheio de jóia Voando a milhares, tô indo pra fora Será que se você soubesse o futuro Ainda teria ido embora? Ei, ainda teria ido embora? Ei, ainda teria ido embora Outro dia, outro show, outro voo Outro dia, outro hit, outro flow Se você tiver ouvindo isso, pai Eu te perdoo Meu nome é Mísia, eu sou a mãe do Alisson Muita gente não sabe, mas a gente veio do Piauí Pra muitas pessoas, acho que a vida dele foi fácil Mas não foi tão fácil assim como muitos imaginam que foi, né? Quando ele tinha apenas cinco anos, a gente veio aqui pra São Paulo Tentava a vida aqui em São Paulo Quando eu vim pra cá, vim morar na casa de irmã minha Depois, quando eu consegui um trabalho Aluguei uma casa pequena de um cômodo, dois cômodos, mais ou menos assim Foi um pouco difícil, assim, a falta do pai na vida dele, né? No dia dos pais, ele se trancava, descoberto o dia inteiro Não queria que ninguém falasse nada com ele Só a noite que ele se levantava novamente Ele ficava muito revoltado E cobrava muito a presença do pai dele na escola, dia dos pais, quando tinha festinha, assim Porque ele ficava triste, né? Mas eu sempre procurei passar pra ele Que, independente de qualquer coisa, era o pai, entendeu? Tinha que ter respeito e tratar bem sempre que fosse preciso Quando ele aparecesse, né? E depois, quando ele acordava, ele se levantava, deu pra ele E aí E aí E aí E aí Obrigado.